A boa notícia é que tem treino e vai rolar treino agora, a gente tem que falar agora né Julhão, pra onde inclusive tem que me falar, mas a parte ruim é que é treino de femoral, vocês viram ali me amassando no treino de perna da última vez, três vomitadas no meio do treino, não teve folga e agora vai ser perna de novo. Perna de novo e eu lembro como se fosse hoje na nossa última preparação, onde você foi campeão, você foi num local comigo e ficou marcado na minha memória, aquele treino onde você se dedicou muito e eu quero trazer aquele espírito de volta, não que você não se dedique, mas levar você lá vai trazer toda uma memória pra você positiva do que você fez numa época ória da sua vida. Então pra você voltar naquele sentimento eu quero te levar lá, nós vamos hoje na academia Gerson Doria, você sabe que é um dos maiores celeiros de fisiculturismo e de powerlifting, a academia mais antiga que nós temos registrado no Brasil. A academia abriu em 1953 e pra quem já acompanhou minha história sabe que eu tenho profunda gratidão e gosto muito de estar naquele local porque ele remete toda a história do fisiculturismo e carrega ali a energia de grandes campeões. Então lá você verá uma inúmeras, então lá você verá uma inúmeras quantidade de troféus de vários campeões. O André que é o atual proprietário, filho do mentor de tudo isso que chamava-se Gerson Doria, por isso o nome da academia é Gerson Doria. O André Doria, o André Doria ele é recordista mundial por mais de 10 anos no agachamento, então você tem um cara ali que com certeza tem muita experiência e toda a credibilidade pra estar mostrando pra nós o que é a verdade e a essência do fisiculturismo. Você falou da cara da Gerson Doria e do momento de preparação, esse foi um momento ápice da nossa história lá em preparação, ter ido finalizar lá porque eu voltei dos Estados Unidos, precisava acelerar a preparação. O Julio me levou lá pra dar uma motivada, eu lembro perfeitamente, os últimos treinos foram incríveis ali. Só que lá, além de ter esse marco enorme, lá foi o primeiro lugar que eu conheci um dos seus treinadores, o Wilson Santos, falecido Wilson Santos. Cara, referência, máquina de conteúdo e numa época onde era praticamente impossível você ter acesso a conteúdo. E eu tive a oportunidade, enquanto esse cara era vivo, passou pela terra, ele pude absorver um pouquinho dos ensinamentos dele. Eu treinei com ele, treinei com ele. Nesse dia eu conheci, aí depois a gente foi pra BlueFit treinar lá e cara, foi engraçado demais ver você que sempre me dá os toques, me corrige, sendo corrigido com tanta eficiência de casa assim, cara, na moral. Só tomando esporro, que saudade. Que saudade, cara, que saudade, de verdade. Mas é isso, então é fêmural hoje, reavivar, né? Sem vomitar, né? Sem vomitar, sem vomitar. O último teve vômito, e o pior é que no último treino eu tava preparado pra não vomitar, eu tinha comido menos. Já tinha dado umas boas horas pra gente treinar, pra isso não acontecer, e aconteceu. Mas faz parte, terminando o treino até o final e vambora. Essa fase que o pessoal tá esperando, tá aguardando aí, de ver a evolução física, saibam que... Eu não posso prometer pra vocês como que vai ficar o shape no final, o que eu posso garantir é que dentro de um curto período de tempo vocês verão um novo físico do Léo Araújo. Você vai trabalhar duro. Eu já tô fazendo por isso, cara. Já tô fazendo por isso. Dormindo e acordando, pensando nisso aí. A gente vai mostrar sua evolução, vai mostrar o quanto que você tá trabalhando, vai colocar aqui todas as informações necessárias, se você quer participar desse projeto. Aproveita que esse é o momento de você aprender e colocar tudo que você tá vendo nesse vídeo em prática na sua vida. É hora de se inscrever, batalhão. E vocês que estão acompanhando, tem uma boa parte dos inscritos que estão vendo os vídeos agora, que é uma nova parcela de pessoas que tá chegando no canal. Tá curtindo aqui, cara, que acompanha a nossa trajetória, os treinos, a dieta, os vídeos informativos, que tem vídeos informativos aqui que tá saindo com a edição de cinema. Se inscreve no canal aí, beleza? E vambora que hoje é treino, mano. Sem muita conversinha, vamos que vamos. Pra cima! Bora! Já pensou poder levar pra casa 5 das camisetas mais tecnológicas pra treino, pagando menos que R$ 170? Os tecidos são todos de dry, ajustam o corpo e a maioria dos marombeiros aí usa as roupas da Alfa pra sair. Com o cupom LEORAUS você tem 10% de desconto no site todo da Alfa. É muita roupa boa por um preço muito justo. O que é que vai? Ô, Júlio, você resgatou? Foi buscar, cara. Foi buscar. Foi bacana. Tava sumido, mas apareceu de novo. Você faz falta. Obrigado, cara. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado mesmo, cara. A gente vê que hoje, exclusivamente, para a gente falar disso também. Porque tentar dar uma resgatada nessa motivação, nesse gajo. Você começou aqui, eu lembro. Você se lembra, filmagem que você fez aqui? Sim, eu falei com o Júlio, eu falei, cara, a gente... Memória, hein? Primeiro campeonato que eu ganhei, eu participei aqui, pô. Você veio aqui uma vez, aí eu não sabia quem era você. Eu lembro, você ficou me olhando dor. Aí eu falei, eu juro, quem é esse jogado aqui? Pô, é ele? Você não lembra? Eu falei, não. Aí a segunda vez que veio, veio com o shape, veio com o físico. Exato, legal. Você trabalhou naquela época, veio com outro físico. Cara, com esse cara melhorou. Pô, cara, que orgulho você lembrar e ter essa boa memória, cara. Eu lembro, cara, faz 7 anos atrás, 6 anos atrás. Seja bem-vindo a Gerson Doria. Obrigado, Gerson. Obrigado por me receber de volta, cara. Valeu mesmo. Seja bem-vindo ao canal Hipertrofiando de novo, cara. Legal. Aí, ó, que bacana, ativou. Ativou tudo. Você quer saber, foi o primeiro cara que eu vi com câmera, foi você filmando as coisas. Oh, ele lembra, cara. Ele falou, olha aqui. O que é isso? Glogueiro. Exato. O que me ensinou essas coisas foi o Júlio. Aí eu trouxe ele pro meu mundo. Ele me levou pro mundo dele, eu trouxe ele pro meu. É, tá vendo? Aí eu continuei, ele parou. É, ele parou, subiu. Agora eu tenho que trazer ele de volta. Agora eu volto aí. Bem-vindo a Gerson Doria, que vocês voltem mais vezes pra fazer gravações. Cara, tenho certeza que será um prazer gravar por nós, Abel. Você viu como ele ficou aí, tem bastante ferro. Foi ele, cara, montou, hein? É, foi ferro aí, eu trabalhei graças ao Júlio que me ajudou bastante. Ó, parou, cara. Graças a Deus o progresso tá aqui. Caralho, você tá demais. Obrigado mesmo, meu irmão. Com você ninguém pode. Obrigado mesmo, cara. Bem-vindo, hein? Boa demais. Eu quero te ver melhor do que tá. Eu vou voltar aqui e vai voltar melhor, você vai ver. Valeu, André. Meu irmão, eu ganhei o meu ano agora, pô. Gabba, você não tem noção que é isso? Não, lembrar de você é uma coisa, né, irmão? Ele lembrou de você como o primeiro cara que começou gravando, irmão. Exatamente, cara. Essa é uma memória muito foda. E você agora? Será que no berço do fisiculturismo, você se inspirou um pouquinho pra gente fazer um projetinho? Você tá me falando só um tempo já, cara. Cara, não sei se reparou, eu já tô próximo do projetinho, né? Tá chegando? Não, você melhorou bastante. Essa é uma realidade. Quatro anos, só que tipo, te dando um couro, que eu ainda tenho 100 quilos e agora tu tem 88. Dessa vez é bem possível que você me dê um couro mesmo, cara. Só que a gente pode reproduzir essa foto, pô. Vamos reproduzir essa foto, que eu não tiver muito, tipo, boladão? Vamos reproduzir essa foto. Você acha que eu consigo ficar boladão em quanto tempo? Ah, vamos preocupar com isso agora, não? Vamos preocupar com isso agora, não? Quer ver essa cadeira aqui? Essa aqui eu não tinha visto não, não, Julião. A mesma cadeira que o Tom Pletz fazia, o André mandou reproduzir. Da última vez que eu vim, não tinha essa aqui, não? Não, então aqui você tem uma réplica da mesma cadeira extensora que o Tom Pletz executava na década de 70. E pra quem não sabe, coloca uma foto aqui. Tom Pletz é dono das melhores pernas do fisiculturismo de toda a história. Deixa eu experimentar. Senta, senta ali, mostra pra galera. Essa parte aqui é pra... Fazer o femoral. Femoral, né? Ela deita? Ela deita também. Pronto, tá confortável. Aqui já tá encaixado. Ó, eu tô sentindo a musculatura pré-ativada aqui já. E eu tô sentindo zero joelho. Nossa. Caralho, ela fica reta no final. A tua perna tá retinha, ó. Que da hora. Nossa senhora. Ó, estica de novo a perna. Estica de novo a perna aí, Dalzinho. Ó, mesma coisa que aqui. Meus movimentos estão estesfadaços. Ele ainda está fazendo mais na ponta do pé, ó. Ele afastou mais o peso. Ele ficou mais pra baixo? Desce, desce mais. Mais, mais. Mais no meio do pé. Aqui, tá na trato. Não sei. No peito do pé. No peito do pé. Olha como é que fica agora. Agora você estica o ponto do pé. Ó, é de novo a perna. Olha, é doideiro. Ele era o topo. Nossa senhora. Ele era o topo. Quantas placas tem ali? Pá. É uma cadeira que você, aqui, é como se você estivesse se pré-ativando. Doideiro, rapaziada, explicar isso. E dessa forma que ele faz ali, botando em cima do peito do pé. Cara, está completamente tensionado aqui até o final. Olha só. Olha só. Deixa eu só passar o tênis ali. Aqui. Olha só. Completamente tensionado. Todas as áreas de quadris. Todas as áreas de quadris. Impressionante. Fazer o fumurão. Então vai ser invertido aí. Amarelo. Ah, agora vai fazer deitado? Olha só. Nossa senhora. A receita é cruel, cara. Mais ou menos, de quantos anos atrás é essa tecnologia, Júlio? Cara, essa daqui é uma cadeira de meados dos anos 70. Anos 70. E os caras já estavam muito mais à frente, hein? Nesse tipo de ativação do que a gente, hein, cara? Quem acompanha o canal há muito tempo vai lembrar que nos últimos treinos de perna que nós fizemos aqui na reação Dora, A gente já apresentou um maquinário, rapaziada, bem diferenciado, ferro, bruto mesmo. E é basicamente, eu acho que é esse tipo de treino que a gente vai fazer aqui hoje. O Júlio tá começando com a flexão lateral. Aqui é aquecimento só. É aquecimento esse primeiro. Ele pega muito mais pesado que isso. Ele faz o senhor mais agressivo. Na verdade, todos os treinos, isso é importante o pessoal saber, todos os treinos que a gente faz, a gente sempre busca a principal progressão de carga. A parte de aquecimento, pra começar a aquecer a musculatura ali, não se lesionar, é gradativo também, mas as séries de trabalho não começam agora. Vai entrar ainda. Entendi. A gente vai nas duas ou três séries antes de começar o treino. E quando começou, quatro. Aí, quando começou, você conta quatro séries. Vamos lá, Júlio. Isso pode ser feito em todos os aparelhos, tá? Depende do seu nível de execução. Ah, mas tu faz isso em tudo? Sim. Tudo você faz três, depois quatro? Às vezes duas, às vezes três. Caralho. É, porque você primeiro aprimora o movimento. Você regula a máquina pra aquele movimento. Regulou, agora vamos acelerar. Hoje... Eu treino muito errado. Hoje você vai ver o que eu te falo. Toda vez que a gente vai treinar, eu falo, cara, se a gente pegar pra treinar um treino sério, você não vai treinar sério, você vai carregar no meio. E você bota a maior panca aqui não. É outra filosofia, cara. Pô, o aquecimento é três em cada um, mano. Depois quatro. Nossa senhora. Depende, você considera melhor. Melhor contração. Melhor contração. Melhor contração. E aqui vai quanto? Quinze, treze? Eu já tô em carga de série de trabalho, de carga. Porém, você vai seguir o mesmo outro bagulho do aquecimento dele. Se você fizer com 10 sérios, tem com 10 sérios. O que vocês têm que entender? Que é de acordo com o nível de esforço. Por que pra ele já é a carga de trabalho? Porque o nível de esforço pra ele já tá alto. Então o nível de esforço tá alto quer dizer que você tá trabalhando com uma carga ali próximo do seu limite pra um número determinado de repetições. Quantas repetições que eu queria? Até 12. Não mais do que isso. Então quantas o Leo conseguir mais próximo de 12? Três sérios assim. Se fizer sete, tá firmão. Acima de seis. Tem que ser seis acima. Acima de seis. De seis até 12. A gente conseguiu. Se ele conseguir 12 na primeira e 12 na segunda e seis na terceira, tá bom. Entendi. Ou se ele conseguisse 11 na primeira, 10 na segunda e 9 na terceira também, tá bom. Tô apremendo lá. Tá se divertindo. Tá se divertindo, né, Gabi? Pô, irmão, pior que eu queria tá fazendo com vocês, tá ligado? Dá pra fazer. Entre sérios eu posso segurar a cana pra você. Não dá. Só vai ficar tremendo. Meio treino na perna. Você tá acompanhando o que tá acontecendo agora? Nesse momento, não. O que que eu tô... Do mundo do fisiculturismo, tá sabendo ou não? Não. Nesse momento está acontecendo o Arnold Classic Ohio. Arnold Sports. É um evento de fisiculturismo. É o segundo maior, né, Júlio? Do... Segundo maior evento do mundo de fisiculturismo. E segundo maior evento multisportivo do mundo. Só perde pra Olimpíada. Caralho. E o número de modalidades. Então é um evento onde a principal modalidade é o fisiculturismo. Mas nós temos talvez centenas de outras modalidades lá. Esgrima, pintura em quadro. Que isso, cara? Sério? Juro pra você. Guerra medieval. Power slap. Cabo de guerra. Todas as lutas. Não sabia disso não, mano. É, o foco ali é o fisiculturismo porque basicamente começou por, pelo, através do fisiculturismo. Mas foram segregando todas as modalidades ao longo do tempo. O que que é o power slap? O power slap é o... O do tapão? Caralho, as ideias de fureiro. Não, cara. Tem muita modalidade. É impressionante. O fonte que o americano gosta de fazer competição. São três dias. Três dias. É um fonte que, cara, é maneiro porque agora todo o cenário, tá todo mundo movimentando. Tudo. Pra esse momento. Ontem aconteceu a final entre o... Que na verdade o Ramondinho deveria se consagrar como bicampeão, né? Do Arnold Classic. E não conseguiu. Ele perdeu? Ele perdeu. E pra você ter noção... Mas perdeu tipo, top 2 ou... Ele perdeu o posto de campeão. Ele foi top 2. E tem análise aí no canal. A gente já fez em live. A gente fez a live junto lá. Ele não conseguiu trazer o físico dele tão bom quanto ele deveria ter trago. Molito. Em relação ao campeonato passado. E isso, cara, pra você ter noção, é como se fosse a nossa Copa do Mundo, pô. Todo mundo que tava esperando ficou completamente magoado com a nação partida, entendeu? E é pra você entender. Você deu o tanto que... É como se o Brasil tivesse perdido a Copa. Exatamente, cara. A gente perdeu a nossa Copa, pô. Exato. A gente perdeu a nossa Copa. E era o Brasil jogando, entendeu? Tá a mesma sensação. Sim. Você consegue já ver a diferença da carinha de sofrimento. Tem um maluco que eu sigo no TikTok, que ele fala pra não fazer careta, mano. Pra não atrapalhar o Botox, tá ligado? Sim. Bora, Léo. Seis. Sete. Seis. Oito. Dois. Dois. Claro. Pô, sabe o que eu gosto pra cara de academia assim, ó? Sem ar-condicionado, sem ventilador, sem nada, mano. Pô, cara, eu gosto desse climaçal, né, mano? Eu não curto muito a treinando no meio da condicionada gelada. Não gosto, mesmo, sempre que não rende. E outra coisa que você precisa reparar, essa região do Julio, ela tem uma estabilidade praticamente de 100%, porque ele não tá tendo zero movimentação de quadril aqui. E eu já tenho uma dificuldade maior de manter o quadril parado. É aquele ditado, né, mano? É prática, na verdade. Todo treino errado é perfeito pra você treinar lombar, né, mano? Você mandou um ponto importante. Pesa, viu? Apenas ele tá com uma dificuldade, a gente tem uma concentração. Apenas ele tá com uma dificuldade, a gente tem 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 uma dificuldade, a Zero náusea, zero náusea, cardio, nada como um cardio, pra poder melhorar isso, se eu to treino sem cardio eu estaria renaseado Exato, quem lembra dos meus vídeos, me viu vomitando, perguntou, tentou entender qual era a causa daquilo que estava acontecendo porque a gente mostrou que o treino não estava tão intenso, não tinha muito volume de carga, as séries não estavam tão tensas era principalmente porque a condição cardio-respiratória não estava ok e eu estava voltando a ativar o físico, a máquina com esse nível de intensidade Aí isso acontece Segundo exercício, mesmo ideia do primeiro Pra mim, velho Isso Segura 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 Ajudando aí Mais uma vez, provando que a academia é um esporte de dois Porque sozinho tu não consegue fazer nada Isso é o melhor vídeo do meu canal Hã? Isso é o melhor vídeo do canal, eu uni dois mundos destinos Tu gaba, num treino de musculação Porra impossível essa carga Impossível mas vai fazer Sai devagar Sai devagar Linha doce Vai aqui Boa Excelente Na hora Vamos liberar Você veio ta preso Você veio ta preso Você veio ta preso Você veio ta preso Vamos buscar um mais treino de noite Tempos difíceis fazem homem esporte Vamos Lico ruim Trabalha melhor no tempo ruim Mais três Mais dois Vem 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 O reserved Vem ましょう Vem Ve noir Meu pai amado Que maquina Ele ta falando do bagulho ou você? Não, a maquina A maquina vai ele Eu vou fazer vocês felizes É bom, é bom É bom ser aliviador Melhor série é a ultima Você sabe Toma Vai zerar a maquina também? Tô zerado já Melhor série É a ultima, vambora Vai Melhor Vai atrás Vamos Vai atrás Vai Galera, sozinho Galera, bora o Gilão Bora o Gilão Vence a maquina, bora Bora o Gilão Vence a maquina, bora Vamo Boa, sozinho, vamo Vai 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 Mais um Sem desistir, sem desistir Mostrar que tu veio treinar com o Gilão Por favor Vamos lá Música Vamo Vamo became Veicul 6 6 O máximo de repetições 7 7 Ative Aperta 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 Vem Mais Vem Ative Olha para isso Olha para isso Pois 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 Fun Rapaz, eu sei que o pessoal que tá acompanhando agora, tá esperando. Esse é o exercício que ele vai vomitar, hoje não tem vômito não rapaziada, não adianta, falei que tava melhorando em condicionamento, exatamente, o que quer dizer que o Léo tá se preparando, tira essa perna, tira essa perna, tira essa perna, passou perrengue aqui no finalzinho, é, entendeu, tava todo sorridente, viu, tá vendo, agora tá ali ó, o tempo ruim chega pra todo mundo irmão, não tem essa não, uma hora a tempestade vem, uma hora a tempestade vem, mas cedo ou mais tarde ela vem, aprendam, e estejam preparados. Esse é o que eu mais gosto do Pemoral, sabia? Esse exercício? Cara, eu tive que mais gostar disso, porque na academia que eu treinava, só tinha esse aparelho pra Pemoral, ele fazia tipo, tinha que fazer stiff pra caramba, porque era o que a gente conseguia fazer, botar umas caneleiras, tentava fazer um material em alguns lugares, mas, é um ótimo aparelho, é a base né? É a base, a maioria das academias é a base, é a base de quase duas academias, de bairrozinho principalmente. Primeiro da série, Léozinho. Vai, glúteo, excelente, excelente ó, prioridade, glúteo contraído, quadril, estabilizado o lugar, sem deixar ele levantar, não tá pesado. Talvez o meu estado pesado... Dq Não rei em pau, ilhão, 11h30 Mais 2 ovas parcias só pegou Vem, glúteo com um, glúteo, três, um, solta e volta, vem, preso, volta preso, glúteo, solta preso, mais dois, vem, glúteo, glúteo, aperta glúteo, volta preso, mais um, vem, última, última letra, puxa, 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 glúteo, volta preso. Puta merda, caramba, tu viu dificuldade de ativar no final? Porra, caraca, porra, agora a gente vai começar a fazer a ativação do glúteo, você já fez essa, né? Essa aqui, viu? Essa aqui, é aquela pendurada, né? É, essa máquina, vou colocar essa máquina. Pô, essa máquina eu não consigo nem pensar como funciona. Não consegue nem pensar? Agora segura, tira os pés do chão. Você vai estender a perna pra trás, aqui, ó. Caralho, eu peguei aí. Segura aqui, exatamente. Caralho. Perna reta. Isso. Pega bem legal, mano, tipo, você sente tudo duro, tá ligado? E essa academia é a única que eu conheço que tem essa mão. Pô, é um negócio muito legal, né, assim? Que, quando você, hein, eu que fazia a mínima ideia que aqui era o berço da parada, tá ligado? O... Você entra pra uma academia de bairro com equipamentos antigos, tá ligado? Uhum. E é muito foda, mano, que tem, tipo, equipamentos específicos pra cada parada, tá ligado? Isso é muito, muito legal, mano. Sai do fazer só um exercício ali e é isso que você tem pra glúteo, tá ligado? Isso acontece, cara, principalmente porque o dono da academia, ele é um amante praticante. Ele é alguém que tá dentro do esporte há muito tempo, pô. Então, assim, é aquela pessoa... Já, também. O grande parte daqueles troféus, eles são deles. É mesmo? Exatamente. A gente fala de vários atletas. Também, tem muitos atletas ali. Ô, deram uma... Pô, valeu, eu sei quem foi, não é? Dó, pô. A espada não tem que subir, não. A espada não tá subindo, não. A espada não tá fora. Aí, aí. Esse ponto tá como o primeiro da série, né, Girão? Não, não, descer a perna. Pode subir muito, não? Não, tá legal. Fica aí só com o quadril fixo. Aí, tá esticado. Estendendo a perna. Eu não tô conseguindo chegar, eu não tô achando o final do movimento. Não tá, mesmo? Tu tá dobrando a perna. Subindo. Aprendeu o movimento, Laozinho? Cara, eu vou tentar reproduzir agora da forma correta. Só que ainda tô com poucas dificuldades, porque eu tô sentindo uma fisgada na lombar no final. Apertar o movimento, a contra-fase concêntrica tá ok. Mas a fase excêntrica, eu tô sentindo uma fisgada no final. Tentando aliviar essa fisgada, porque eu tô percebendo que não é porque o movimento é difícil. É um movimento complicado. Mas é porque é problema postural mesmo. Falta de mobilidade de quadril. Acho que um tempo... Encaixa. Apesar de rebolar mais esse glúteozinho. A pressão de soltar quadril. Aí, gravado aí. Aí, a tua melhor execução, Laozão. É assim. Aí. Perfeito. Vamos lá. Pessoal, melhor execução. De três séries. Eu não sou ruim de pegar os exercícios, não. Eu nunca tinha feito esse. Não vou falar que eu tenho a melhor consciência muscular de todas. Mas eu não preciso de muitas séries pra me adaptar ao exercício, sacou? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos nos formando. Sete. Nove. Vamos lá, vamos lá. Mais três. Dez. Onze. O pior, tipo assim, não é um cansaço. Você não sente um cansaço. Ah, eu não quero fazer mais nada. É fadiga. É tipo, você sente que aquela musculatura não tem mais a oferecer. Você tá bem, irmão? Tudo bom? Tudo bom? Fala, meu amigo. Como é que você tá? Bem? Bom tempo, hein, cara. Cinco por cento? Fadiga. Fadiga. Nosso samurai. Aqui, posa, hein? Esse sabe posar. Grande amplitude nos movimentos. Grande flexibilidade. Faz abertura zero, espacato. Os melhores atletas que o Brasil já produziu. Quantos anos competindo, Norte? São 29 anos. 29. Quantas competições? Olha, primeiras colocações, 35 primeiras colocações. Isso, ele só tá contando a primeira. Ele não sabe nem o número de competições que ele foi. O número de competições, não lembro. Não lembro. Não lembro. Atualmente, com quantos anos, Norte? 60. Se você quer viver bastante, meu irmão. Treina. E fez um cachimbo. Regularidade é tudo, ó. Regularidade é tudo, ó. 60 aninhos. A referência é demais. Tá aqui no berço, mas já são dólar. Não tem como, cara. Essa é a referência. Se vocês entenderem o que a musculação faz. Quer viver mais? Quer viver bem? Tá aqui o exemplo. 60 anos. E olha como é que ele se encontra. Ó, Júlio, quatro vezes misto do universo. Quatro. Quatro vezes misto do universo. Sem contar os campeões. Pô, cara, prazer você tá aparecendo aqui mesmo, hein, mano. Obrigado, viu? Tá bom com o outro. Vamos pro último exercício. Uma das coisas que o Júlio tava passando pra gente aqui agora, rapaziada, e que isso é extremamente... É legal a gente pontuar. Essas anilhas aqui, elas são anilhas oficiais. Ou seja, são anilhas que são aferidas mesmo. Anilhas seriam usadas em campeonatos mesmo, de levantamento de peso. A gente tem equipamento aqui, por exemplo, olha só. Mas o que é esse equipamento, Leozão? Porque é uma barra e corrente. Exato. Por que que é legal a corrente, ao invés do peso ali? Porque a corrente, ela alivia a tensão na atuação no final do movimento. Porque pensa só, conforme você vai descer na barra, a corrente emposta no chão e vai aliviando a carga. Conforme você sobe, vai soltando no chão, gravidade faz pesar, aumenta a carga no movimento. Você consegue progressão de carga em todas as fases do movimento, né, Júlio? Sim. Léo, faz o stiff mesmo. O stiff mesmo? O stiff mesmo, o stiff mesmo. O romanian deadlift. Tocar e voltar. Tocar e bater. Vem, exato. Vem, só o joelho. Abundar, peito aberto. Não vai me arrumar. Assim, não é? Lucho. Vai. Boa, garoto. Seis. Vai. Sete. Oito. 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 Agora tá pegando ele. Uma. Mais um. Passa pra trás não, reto. Paga aí. Dá a fala aí. Afinal, a cabeça vai tiltando, filho. Você vai tentando fazer tudo que você acha que pode, mas que não deve. Caralho. 150 mais barra, 170, é isso, Juliano? Tu vai 170, Leonardo? 120. 120. Essa aqui, pra mim, é a parte mais legal, rapaziada. Isso aqui, ó. Como a gente tá na academia de powerlifter, o strap é o pó de magnésio, irmão. Quer fazer? Tem isso daqui, não tem strap, não. Não dá. Foi assim que foi dito pra mim. Se o outro tem pegada, o outro não faz. Essa é a realidade. Ah, mas a academia não tem isso. É só na de powerlift. É, na verdade, eles trabalham muito, né? Óbvio que eles usam strap com cargas absurdas. Mas eles trabalham muito a questão pegada. Então tem até aparelho ali. Porque no campeonato não pode usar nada. Não pode usar. A gente tem que treinar assim. Um, amor. Dois, bonito. Três, menos impacto no final. Boa, papai. Tem força aí, vambora. Boa, amor. Tá bonito pra caralho. Tá bonito pra caralho. Bora, acelera, tio. Tá na hora. Vamos. Boa, caralho. Boa, pô. Sai, Julião. Bora, Julião. Isso aí, mano. Vamos embora. Vamos ver com o peso. Melhor, bora. Vamos. Vamos, Lazeira. Última e melhor série. Melhor. Quero ver o quanto que é o tamanho da sua vontade agora, hein? Pelo menos dez. Pelo menos dez. Vamos lá. Prepara pra isso. Não aceito menos que isso. E é você que não aceita. Não sou eu. É pra você. Vamos, guerreiro. Eu acredito. Vai. É isso. Só vale perfeito. Só vale perfeito. É isso. Vá. Vá. Sim. Nossa senhora, hein? Seis. Não tem mais a concentração. Põe mais quatro fácil. Vem. Sete. Um. Três. Três milhões. Um. Você vai fazer as ofensas iguais agora. Você tem um tempo inteiro, pô. Você não vai perder essa coisa. Dois movimentos. Vamos. Quero outro bom. Só você. Mas você é capaz. Vai. Outro movimento desse. Vem, guerreiro. Vamos. É isso. O que você acha que você vai conseguir 10, hein? Ninguém acha que eu consegui 10, não. Boa, garoto. É, rapaziada. Finalizamos o T. Na mão. Meu irmão, o antebraço foi embora. Mas a dignidade está lá no alto. Ah, assim que é bom. Foi até o final. Ah, assim que é bom. Do jeito que tem que ser. Treino feito e bem feito. Pra vocês. Mostrado na íntegra. Totalmente no cabricho feito com amor. É pra isso que a gente está aqui. Se inscreva no canal. Tá faltando sua inscrição aqui. Fica lá que eu sei que você quer. Pra você estar procurando a melhor suplementação. Comprar e participar. Fazer parte do melhor time que tem. GSUPLEMENTOS.COM.BR Tá aparecendo na tela o cupom LEAURAÚJ. Não deixe de utilizar pra mostrar que você faz parte do batalhão. Obrigado de novo. É novo. Obrigado a você. Por representores. Estou feliz. Mesmo? Pra fim moral hoje tá bom. É daqui pra frente. Mas só por hoje tá bom. Daqui pra cima. O próximo tem que ser melhor do que isso. Será melhor? Nosso objetivo é alto. A régua tá lá em cima. É o que eu vou dizer pra mim. A gente quer até o fim. Obrigado.